Te juro não pedi Te juro não pedi Não sei como é que aconteceu, mas me apaixonei Sei que eu não fui o melhor duro O melhor marido Mas ele era minha mulher Nunca quis ser teu substituto Vamos fazer como? Aprendi a amar essa mulher Cota Essas coisas do coração A gente não manda De verdade peço perdão Mas a vida anda Isso é falta de consideração E respeito Magoás do meu coração E a nossa amizade Só quero saber se quando ia lá em casa Chamavas os meus filhos de sobrinho Já olhavas a minha mulher Eu nunca vi Além daquilo que ela era Uma grande dona de casa Nem sei como é que aconteceu, mas me apaixonei Sei que eu não fui O melhor duro O melhor marido Mas ela era minha mulher Nunca quis ser teu substituto Vamos fazer como? Aprendi a amar essa mulher Te juro não pedi Bastar apaixonado por ela Até parece novela Olha só o destino Que já disse Só quero saber se quando ia lá em casa Chamavas os meus filhos de sobrinho Já olhavas a minha mulher Que ela era E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto